Voltamos com a Cidadania em Debate e nesta noite a discussão é sobre a função das incubadoras populares. E para falar deste assunto, a nossa convidada é a professora e coordenadora da Incubadora de Cooperativas Tecnológicas Populares, Lorena Prim. Quais são os erros mais comuns de quem sai da incubadora e depois não consegue tocar seu empreendimento? E mapearam isso já, professora? Olha, eu não sei se tem pesquisa sobre isso, porque nós temos um mapeamento da economia solidária no Brasil. Temos um mapeamento que registrou 22 mil empreendimentos envolvendo mais de 2 milhões de trabalhadores. Aqui em Santa Catarina foram registrados quase 500 empreendimentos. Mas a pesquisa foi mais assim, por que eles se criam, como é que eles funcionam, quem acessora eles, de quem eles compram as mercadorias, o que eles produzem, para quem eles vendem, quais as preocupações que eles têm com o meio ambiental, como é a formação deles e tudo mais. Nós, acho que não vi nenhuma literatura sistematizada sobre os erros, mas eu imagino que principalmente seria não seguir mais os princípios que foram ensinados. E quais são os princípios, dois princípios fundamentais, seria um princípio fundamental é o planejamento coletivo, a autogestão, a tomada de decisão coletiva. A gente tem uma ideia de que esse é um princípio da economia solidária, de que não deve ter um patrão, deve ter, os trabalhadores devem ter direitos iguais, devem decidir as coisas conjuntamente na reunião, devem refletir sobre aquilo que estão fazendo. E a gente chama isso de tomada de decisão coletiva e de autogestão. Decidir sobre o processo de trabalho, sobre o processo de gestão do grupo, as decisões que o grupo vai tomar. E isso você sabe que é uma coisa difícil, porque a nossa sociedade não sabe viver em grupo. Ela não é uma sociedade que é planejada para se autogerenciar, para viver em grupo, para tomar decisões coletivas, para que as pessoas tenham autonomia, saibam dialogar, gerenciar conflitos. Isso envolve a questão das relações pessoais, e essas relações pessoais em alguns momentos são conflituosas, inclusive dentro de casa, imagina num grupo de trabalho. Isso, e o ser humano tem uma grande dificuldade de lidar com o conflito, porque existe uma ideia moralista de que o conflito é uma coisa negativa. Quando, na verdade, o conflito, a partir do nosso ponto de vista, ele é uma coisa positiva, porque ele vai levar você a ter ideias diferentes, né? E você colocar essas ideias em discussão vai fazer com que, no momento seguinte, se você conseguir fazer essas ideias dialogarem, você vai aprimorar as ideias originais e construir uma ideia nova superior. Só que para isso, para isso, você precisa saber dialogar, você precisa saber ouvir o outro, você precisa saber negociar as interações. E a nossa sociedade, de novo, ela tenta criar um ser humano que ele é, ou ele manda ou ele obedece. Ela tem um modelo autoritário, digamos assim, que já vem, como você falou, das relações pais e filhos, ou da relação professor-aluno, que é um modelo que alguém sabe e alguém tem que aprender. Então, sempre tem uma autoridade que sabe e alguém que não sabe. Então, as pessoas, como dentro da empresa, tem alguém que planeja, tem alguém que é um engenheiro, que é um psicólogo, que é o mesmo dentro da escola, o professor, ele sabe. E aquele que não sabe que vai aprender. Então, ou você está num papel de comando, ou você está num papel de obediência. E na economia solidária, na autogestão, você tem que romper com esses modelos. Você precisa tomar as decisões, saber ouvir o outro, pensar em grupo, às vezes ceder, né? E, às vezes, se colocar, porque às vezes a gente não sabe nem se colocar. Quando a gente começa a fazer reunião, mesmo a gente como professor, né? Lá no começo, os alunos não sabem se colocar na sala de aula, eles têm medo de se expressar, né? Se eles vão falar, eles começam a falar todo mundo junto, não tem a história de saber fazer a reunião. Então, uma das coisas que a gente ensina no curso é como fazer a reunião. A reunião tem que ter um começo, um meio, um fim. Ela tem que ter uma pauta, tem que ter alguém que coordena, tem que ter alguém que escreve, eu tenho que ter a minha vez de falar. Então, são coisas básicas, mas que no dia a dia, na sociedade, não só na economia solidária, as pessoas não sabem fazer. Tem essa dificuldade, né? Tem essa dificuldade. Então, esse é um problema, né? Mas eu acho que um outro problema grande é, como é que eu vou conseguir, dentro de um modelo que eu não tenho a exploração, porque na economia solidária, né? Além da autogestão, eu vou ter também, assim, na APRE, todos ganham igual. A receita deles é 20 mil reais e eles estão em 20, cada um ganha mil, né? Lá na ANE, nas costureiras do Morro do Baú, também é diferente de uma facção, que tem alguém que é o dono, ele contrata 10 costureiras, ele paga 500 reais para cada uma e no final ele fica com o lucro, digamos assim, com aquilo que sobra. Ele fica, se ele ganhou 10 mil, né? Ele vai pagar 5 mil de salários e 5 mil ao lucro deles. Na economia solidária, não é assim. Não tem alguém que atravessa no meio do trabalho do outro, que explora o trabalho do outro. Ele, cada trabalhador, ele vai ganhar pelo seu trabalho, né? Então, essa ideia é uma coisa que é difícil também de aceitar, porque já está internalizado que quem trabalha mais deve ganhar mais, que quem sabe mais deve ganhar mais. Então, nem sempre tu consegue. Por exemplo, na ANE a gente não conseguiu, nós não conseguimos, porque assim, é muito difícil. A costureira e a revisora são padrões já muito estabelecidos na cultura. Professora, ANE significa? A Associação de Costureiras do Morro do Baú. Então, lá tinha diferença de salário por produção, por tempo de trabalho, por produtividade, por peça e tinha diferença de salário por, tipo, qual o tipo de função, né? Embora não tinha, não era como numa facção que tem um dono, que se entrar 20 mil, ele vai ficar com 10, porque ele tem as máquinas, ele tem o negócio, ele tem os contatos e ele vai pagar 10 para 10 costureiros, ele vai pagar mil reais para cada costureira. Na ANE, não. Eles decidiam junto conosco também, numa reunião toda semana, e todo mundo ganhava conforme a sua função e a sua produção, mas não tinha um patrão que ficava com uma parte daquele dinheiro por ele ter os meios de produção, por ele ter o espaço, ou por ele gerenciar o negócio, ele sozinho como um dono. Não sei se está dando para entender. Porque, assim, vamos fazer uma análise da questão da incubadora. Hoje, na incubadora da FURB, quantas cooperativas, associações, tem sendo assistida pela incubadora? Isso. Nós temos, no momento, nós até estava vendo isso antes, né? Nós temos, no momento, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete com o fórum, né? Mas nós estamos, no momento, que duas deixaram, né? E nós estamos querendo ter mais demandas. Vamos mapear essa, vamos mapear. Nós temos a dos catadores. Catadores, coletores, que é a APRE de Indaial. Nós temos a ANE Costureiras do Morro do Baú, que, nesse momento, ela está parada, porque parou o trabalho com a empresa, mas que a gente vai ainda tentar reativar com o produto delas. Nós temos a Enloucrescer, que é uma associação de usuários, amigos e familiares do Serviço de Saúde Mental de Blumenau. Aliás, como funciona essa Enloucrescer? Sim. Eu poderia só relatar as outras rapidinho, né? Tá, vamos mapear, depois a gente volta. Nós temos a Copertran, que está no processo de pós-incubação. Ela foi desencubada ano passado, mas tem um acompanhamento pós-incubagem. Essa Copertran, ela é uma cooperativa que lida com transporte, né? Temos a Vebo Tecer, que trabalha com teatro, com artesanato. Temos Hortas Delícias de Artes, que trabalha com alimentos e artesanatos. E temos o Fórum Bumenauense de Economia Solidária, que articula os empreendimentos entre eles, que faz as conferências, faz as leis, faz a movimentação política, digamos assim. E faz também processo de eventos, de formação e de comercialização. Feiras, por exemplo, semana que vem a gente vai ter a feira regional em Balneário Camboriú. Quarta, quinta e sexta. Ano passado essa feira foi aqui. Foi dia 1 e 2 de maio no Parque Ramiro Hidger. Então, cada ano vai tendo as feiras, né? Tem a feira estadual, que foi em Joinville. Então, tem as feiras de economia solidária, as regionais, as estaduais, tem a feira nacional, tem a feira de Santa Maria, que são espaço que as pessoas fazem nas feiras. Elas não só vendem os produtos, mas elas também fazem curso, tem um espaço de formação nas feiras, né? E nós, segundo as nossas metas, como nós temos um grupo que ano passado, ele se dissolveu, porque as mulheres não quiseram mais ficar, acharam mais fácil ficar nas suas casas, produzindo seus alimentos, mais com a vizinha, do que num lugar central e tal, que é a Nutricope, né? Nós temos novas demandas para a incubação de novos grupos, né? Nós estamos agora em contato com a Prefeitura de Pomerode, com a Prefeitura de Gaspar, mais demanda de Indaial, de Blumenau, né? Que está a gente indo visitar, conhecendo, para ver se a gente vai poder começar a incubação ou não. Qual dessas aí tem condições já de tocar com suas próprias pernas? A Copertran, que nós já desencubamos em maio do ano passado, ela é um empreendimento que ela está muito bem, do ponto de vista financeiro, é muito bem sucedido, né? Claro que do ponto de vista da autogestão, ela também está bem, a tomada de decisões é coletivo, mas sempre a gente quer mais, porque quando a gente fala em participação, a gente quer 100%, e a Copertran lá tem 200 sócios. E às vezes, por exemplo, na Assembleia vai só 80%, mas a gente queria que fosse os 200, né? Para tomar uma decisão em... É, talvez para uma sociedade na qual a participação é muito baixa, né? Porque não tem uma história de aprendizado e participação, de um público de 280 é muito. Mas ainda não é o ideal, digamos assim, porque a gente nunca vai chegar no ideal, no ideal de participação de 100%. Professor, qual dessas aí ela vai precisar do atendimento da incubadora por muito tempo? Olha, nós temos uma discussão na Rede Nacional de Incubadoras, né? Porque tem pesquisas, tem livros sendo escritos, nós tivemos um encontro agora em Porto Alegre, um encontro nacional da rede de TCPs, foram várias pessoas do nosso grupo, teve professores das incubadoras também da América Latina, do exterior e tal, e essa é uma discussão que não está resolvida, porque tem grupos que de repente você pode, em 3, 4, meio ano, deixar ele incubar e desencubar, né? E tem grupos que a gente já está incubando 10 anos e nós estamos chegando a uma conclusão de que esse grupo, ele não vai conseguir ficar sem o apoio da incubadora. Por quê? Porque a incubadora está fazendo assistencialismo? Está fazendo errado? Não. Porque o grupo tem um perfil de bastante vulnerabilidade social. Por exemplo, se você pegar um catador... Catadoria é um dos grupos que precisa, né? É um dos grupos que precisa, e não é só aqui, é em nível nacional essa demanda. Por exemplo, se você pegar eles, quando você vai dar curso para eles, você vai perceber logo como é que eles são. 80% a 90% deles são analfabetos. Então, a trajetória de vida deles é uma trajetória de perdas, de imigração, de perdas, perdas familiares, desagregação familiar, perdas na saúde, problemas sérios de saúde, né? Então, muitas vezes, esse trabalhador, ele não vai conseguir a vaga no emprego formal. Precisa da ajuda da empregadora. E ele tem uma dificuldade, né? Imagina, eles têm mais facilidade para lidar com os números, né? Mas quando a gente vai dar aula para eles, a gente precisa ter toda uma metodologia, porque ele não sabe ler. Você não pode levar a cartilha escrita, fazer um PowerPoint, levar um material. Você pode até levar, mas você tem que ler para eles, né? Então, precisa. É um público que tem uma situação de vulnerabilidade bem grande, né? E que, realmente, se nós tivéssemos desencubado a Ápria há um ano e meio atrás, hoje ela não existiria mais. Porque, ano passado, quando trocou a gestão na prefeitura, o prefeito decidiu que, num primeiro momento, que ele iria fechar aquela associação, ele iria dar para o setor privado, né? E, se nós não estivéssemos ali para apoiá-lo, junto com o movimento de catadores, para mostrar para o prefeito toda a legislação, toda a questão que implicaria, né? As consequências que teria, deixaria 20 e poucas famílias sem trabalho e tudo mais, ele teria passado a Ápria para o setor privado, tirado dos trabalhadores, né? Então, foi um apoio da incubadora, no sentido de estar junto com eles, né? A gente conseguiu mostrar algumas coisas que, às vezes, a pessoa nem faz por... Digamos, você falar por maldade é complicado, né? Mas, assim, às vezes a pessoa faz por... Desconhecer, né? Desconhecer, né? Então, a gente fez audiência com ele, conversou com ele, mostrou as leis, que disse que a prioridade deve ser para as associações, né? Mostrou até as vantagens econômicas para ele, né? Além das vantagens sociais. E aí, ele fez, refez um termo, um contrato com a gente e a Ápria continua lá. Agora, se eles estivessem sozinhos, eu não sei se eles teriam força... Para continuar, né? Para continuar. Então, tá. Nós tivemos aqui no Cidadania a presença da professora Lorena Prim e ela veio falar sobre as incubadoras, né? Então, nós chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. E quero agradecer, então, a presença da professora e coordenadora da Incubadora de Cooperativas Tecnológicas Populares, Lorena Prim. Ela falou sobre o papel das incubadoras no apoio aos trabalhadores interessados, né? Em trabalhar com empreendimentos. Quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa e a gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também, às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa semana. Legenda Adriana Zanotto